Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor, agora você já sabe né? Todos os sábados vai ao ar às 16 horas e temos um encontro marcado com você aqui na TVE com as novidades do mundo motorizado. Música Os acidentes de motos assustam e o programa vai dar dicas do uso desse veículo nas estradas. O Bahia Motor esteve na van premier do Chevrolet Equinox em Buenos Aires. E na terra dos hermanos, Selma Moraes acompanhou o Salão Internacional do Automóvel e traz os detalhes do novo Ford EcoSport. Crescem as vendas de motocicletas no mês de maio. E o Mitsubishi Motorsport movimentou a região de Penha, em Santa Catarina. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música Os acidentes com motocicletas têm aumentado bastante no país. Essa situação preocupa muito e o programa Bahia Motor foi pegar algumas dicas para quem viaja de moto. Fiquem de olho nessa reportagem. Andar de moto é sempre uma aventura, adrenalina pura. Mas para a sua viagem não dá errado. Veja a dica que o Bahia Motor preparou para você. Música Quais as dicas que você deixa para quem está pegando a estrada nesse feriado? Primeiro, o passo é saber seu limite. Você não tem que comprar uma motocicleta e já pegar uma estrada. Seja que estrada for, seja que quilometragem for. Você tem que conhecer sua motocicleta, tem uma boa revisão. Você está bem fisicamente, mentalmente. E fazer pequeno percurso, uma viagem de 100 quilômetros. Depois você vai aumentando até você ser um motociclista interestadual. Como se posicionar em relação aos outros veículos e fazer as ultrapassagens? Manter uma distância regulamentar em torno de 50 metros, de 150 metros. Se você viajar em grupo, manter uma distância também de um motociclista para o outro. Está bem equipado, que é importante. E aí você chegará no final do seu destino. Quais os cuidados que se devem ter ao dirigir na pista com caminhões? Interessante. Essa pergunta é muito boa. Um caminhão na estrada, nós temos um limite dentro da cidade. Nós temos um limite na estrada. São dicas que eu passo para meus alunos. Então, por isso que eu falo de você ter experiência em pegar uma estrada. Em estrada, não se passa em corredor. Mas se você não tiver essa experiência, se você não tiver essa malícia, a coisa dificulta para você. A motocicleta tem um equilíbrio dinâmico. Qualquer movimento brusco, qualquer irregularidade na pista, um quebra-mola, um redutor de velocidade que surge próximas cidades, próximas habitações, como eu digo. Você tem que ter esse cuidado. E nunca viajar sozinho. Sempre viajar acompanhado com um amigo e esse amigo ter uma certa experiência. E em caso de pegar chuva na estrada neblina? Tem que ter um equipamento de chuva, tem várias marcas, vários modelos. Tem que ser dinário, tem outra matéria do PVC. E no momento que é começar a chover, você procurar um acostamento, vestir esse equipamento e seguir sua viagem, reduzindo em torno a 50% dessa velocidade sua da via. Existe uma vacina no mercado de origem americana, muito boa, eu uso na minha motocicleta. E aí, no caso de um furo, penetrou algum objeto, esse selante vai procurar o orifício e colar. Ou então você levar um remendo a frio, que eu não aconselho muito, mas é interessante que você leve esse remendo. A bagagem, nós temos bagagem de tanque, é vendida nessa loja de acessórios. Loja especializada, loja boa, tá? Vende bagagem de tanque. Tem os alforges, tem uma mochila, você pode usar uma mochila não tendo a bagagem de tanque, não importa isso, uma boa mochila, impermeável. Ou então você, ó, embalar ela com saco de plástico, suas roupas e outra coisa, pouca roupa. Levar pouca roupa numa viagem. O Bahia Motor marcou presença na festa da Havan Premier do SUV Equinox. O lançamento foi em Buenos Aires e Selma Moraes estava lá para conferir tudo de perto. Olha só. No Salão de Detroit, o programa Bahia Motor mostrou para vocês o Equinox. Ele ainda estava naquela, vou ou não vou, mas olha, nós estamos agora, seis meses depois, no Salão Internacional de Buenos Aires. E a Chevrolet acaba de lançar. Para a América Latina, o Equinox, o seu SUV de primeiríssima qualidade. Cheio de tecnologias, o carro vem com três motorizações. 1.5, 2.0 e 1.6 diesel. Para o Brasil, no final do ano, só vai chegar a motorização 2.0. Mas você vai acompanhar aqui no programa Bahia Motor, todas as novidades do novo Equinox, com o diretor de comunicação para a América do Sul, Nelson Silveiras. Daqui a pouco ele vem falar com vocês. A Chevrolet garantiu que 2017 seria o ano do SUV para montadora. E hoje estou ao lado do Nelson Silveira. Nelson, é verdade? Vocês estão trazendo uma máquina agora para o mercado sul-americano, especialmente para o Brasil. Equinox. Então, vocês querem realmente marcar esse segmento? É verdade, Selma. Equinox é o SUV mais vendido da Chevrolet em todo o mundo. É um produto de muito sucesso e que agora vai chegar no Brasil no final do ano. E vamos trazer a melhor de todas. 2 litros, turbo, 262 cavalos de potência. Uma verdadeira máquina. Muita tecnologia embarcada, conectividade total Chevrolet com OnStar, MyLink 2, conectado com o Android Auto e a Apple CarPlay. Na verdade, vocês têm três motorizações, mas vocês estão levando para o Brasil a top, que é a 2.0 turbo, com essa potência toda que você está falando. Mas ainda tem 1.5 e tem a diesel também, né? É verdade. Nós temos também uma versão 1.5 turbo gasolina e uma versão 1.6 turbo diesel. E qual é o objetivo maior de vocês com esta máquina chamada Equinox, que tem tanta tecnologia? Olha, esse produto vai concorrer no segmento onde temos hoje concorrentes como Toyota RAV4, Honda CR-V. É um segmento importante no mercado. O mercado de SUV é o que mais cresce em todo o mundo e também cresce no Mercosul, no Brasil e na Argentina. Ele vai substituir um produto de tremendo sucesso da Chevrolet, que foi o Captiva. E, portanto, nós temos uma grande expectativa e esperamos que o consumidor realmente goste desse produto, que é uma maravilha. Com relação à tecnologia, em termos de segurança, tem sensor de faixa, de mudança de faixa, tem sensor de frenagem de emergência e tem um tal de um sensor no banco do motorista, que é demais. Exatamente. Esse carro tem muita tecnologia e muita tecnologia de segurança para permitir que o consumidor possa realmente dirigir com a melhor condição de segurança na cidade e na estrada também. Esse sensor, ele avisa caso você mude, se você, às vezes, está dirigindo na estrada e está com um pouco sonolento, ele avisa que você está mudando de faixa. Então, tem uma vibração no banco que te ajuda a ficar mais atento caso você tenha alguma distração ao dirigir. Ele chega realmente o Equinox no Brasil quando e faixa de preço? Porque ele vai ficar entre o Tracker e a Trailblazer. Exatamente. Como nós prometemos, nós íamos... Esse ano seria o ano dos SUVs. Nós renovamos o Trailblazer, renovamos o Tracker, temos um novo Tracker no mercado e o novo Equinox, ele vai... A gente ainda não tem, obviamente, uma definição de preço, mas ele vai ser muito competitivo em relação aos concorrentes diretos, que são o Toyota RAV4 e o Honda CR-V. E ele chega no mercado no final de outubro. O Bahia Motor também acompanhou o lançamento do novo Ford EcoSport. Entrevistamos um dos pais desse belo projeto que é fabricado em Camassari. Confira. Sai de Camassari o EcoSport para o Brasil e para o mundo. E o novo EcoSport que foi lançado aqui em Buenos Aires pela Ford. Esse tem uma cara totalmente nova. Tem motorização totalmente nova. Um design realmente bastante agradável. E equipamentos de segurança que poucos SUVs têm. Olha, a Ford abriu as portas para o segmento de SUV no Brasil. O EcoSport. E agora a gente está ao lado de Rafael Mazzo. Ele é gerente de produto. Mazzo, me diga uma coisa. O que é que tem de grande novidade agora no novo EcoSport? Selva, o novo EcoSport, ele cria um novo patamar de qualidade no segmento. E como ele faz isso? Com base em três pilares. Nós voltamos a ser referência em acabamento do interior. Temos um interior completamente novo. Novo painel de instrumento, novos bancos, novo volante. O interior desse carro você vai ver vários elementos de segmentos superiores sendo incorporados aqui. Segundo pilar muito importante. Novo motor e nova transmissão. Aliás, o motor é novíssimo, né? Sim, é o 1.5 recentemente lançado em São Paulo. E aqui atrás, nós estamos vendo o motor mais potente da categoria. Já usado no Focus. 176 cavalos. E a dirigibilidade é a dirigibilidade Ford. Muito gostoso de dirigir. Ser o pai dessa criança realmente dá um prazer enorme, né? E saber que saiu da Bahia melhor ainda. O orgulho é grande. Eu sou um doze. Existem vários engenheiros que trabalharam no projeto. Sem dúvida. O orgulho é grande não só como funcionário Ford, mas como brasileiro, sul-americano, né? É um produto desde o design, o desenvolvimento, todo feito a partir de Camaçari, nosso centro de engenharia, para o mundo. Chegando até em mercados bastante restritos, como o europeu e o americano, né? Agora, com relação ao design, ele está com um traçado muito bonito, muito mais jovem até. Como foi chegar a esse desenho tão bonito? É, eu costumo dizer que o design exterior do Eco, ele é uma evolução. Uma evolução em linha com a nova linha de produtos globais da Ford, o portfólio de SUVs. Aqui você vai ver vários elementos da Edge, do Escape, do Kuga, a grade hexagonal, o novo farol, o novo farol de neblina incorporado à luz de seta, né? Então, tudo isso deu esse ar agressivo e de robustez para o EcoSport, para ser o SUV da família Ford. Agora, com relação a conforto, o que é que ele traz de grandes novidades? A grande novidade de conforto desse carro é o banco. O sistema de banco, ele é novo, tanto nos bancos frontais quanto nos bancos traseiros, né? Os bancos frontais, eles têm uma... eles atendem o DNA Ford de conforto. Eles são mais largos e com nova densidade de espuma. E o volante? O volante, ele é um volante de couro, de série. Então, isso é algo... a interação do motorista com o volante, o banco, é algo que se dá todo dia, né? No dia a dia. Então, é onde nós prestamos muita atenção. Os itens de segurança, vamos destacar? Eu acho que o que a gente pode destacar são sete airbags de série, o novo airbag de joelho, o item de segurança importantíssimo, todo o sistema de controle de tração e estabilidade, também é um item de segurança controlado eletronicamente, extremamente importante, né? Além do que, todas as zonas deformáveis do carro, toda a carroceria, né? Que é feito com aços de ligas especiais para conseguir absorver o impacto, ainda protegendo o motorista dentro do veículo. Tudo que um pai quer é que o filho seja comportado e que se dê bem na vida. O que você fez para esse filho chamado Export? Sem dúvida, sem dúvida. O Eco cresceu, o Eco cresceu para conquistar o mundo. O Eco nasceu em 2003, aqui, né? Nos mercados emergentes, no Brasil. Depois ele foi expandido para a Índia, China, chegou a conquistar a Rússia, e agora ele se prepara para entrar nos mercados mais maduros. Já entrou na Europa e agora nós vamos para o mercado americano e Canadá. E o orgulho é que este filho dele nasceu na Bahia. Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. O segmento de SUV continua sendo aquele que mais cresce no mercado brasileiro. E as montadoras sabem disso. E olha, a Renault vai fazer muita zoada esse ano. Eu estou ao lado de Dmitry Castiglia, ele é gerente de marketing da marca. Dmitry, é brincadeira o que vem agora no Captur, que é um câmbio que estava faltando. É, como você falou, eu acho que a Renault tem olhado muito para esse segmento de SUVs, então a gente lançou em fevereiro uma ofensiva SUVs, onde o Captur é o primeiro lançamento dessa ofensiva. E lá naquele momento a gente lança duas versões, que é justamente a versão Zen manual, que traz acessibilidade para esse mercado. E naquele momento também lançamos o motor 2.0 com 148 cavalos para aquele consumidor que realmente preza por potência e busca isso nesse veículo. Agora, esse mês, a gente completa essa gama com dois novos lançamentos para o Renault Captur. Então a versão Zen e Intense ganham o motor 1.6 SCE que já era aplicado no câmbio manual, porém agora com o câmbio CVT que é um câmbio que preza justamente por conforto e economia de combustível que vocês vão poder conferir a partir do fim desse mês agora de junho início de julho já vai estar na loja nas concessionárias do Brasil inteiro disponível para test drive e para vocês conferirem aí quem está de casa. Mas Dimitri, nós fizemos o test drive aqui de Niterói para o Rio de Janeiro e o carro está deslizando mais suave o ruído zero praticamente e realmente era um câmbio que faltava no carro. O conforto do câmbio CVT ele vem justamente por esse isolamento do acústico que o câmbio proporciona. Então é um câmbio que justamente quando comparado com os demais ele faz com que o giro do motor fique mais constante e consequentemente até mais baixo fazendo com que aquele ruído que pode sair do motor para dentro do habitáculo ele fique totalmente isolado que já é um dos diferenciais do captor que foi apresentado lá em fevereiro justamente porque as vedações da porta foram super reforçadas assim como as vedações do cofre do motor então agora com esse câmbio aqui realmente é como você falou você gira muito mais suave e nenhum ruído de fora do veículo entra dentro do veículo realmente é um conduzir muito mais suave e econômico também. A gente não quer criar polêmica não mas vocês no próximo semestre em agosto vem com o Quindes que já está à venda porque vai estar na pré-venda digamos assim vocês estão pretendendo o que? Dominar esse segmento de SUV? Como a gente falou a Renault esse ano de 2017 a gente apresenta essa ofensiva SUV como um redescubra a Renault então a gente está convidando os consumidores a voltarem nas lojas ou os que já conhecem a marca a irem nas lojas e conhecerem esses lançamentos o Captur foi o primeiro deles como você falou ainda tem o Quid que é o SUV dos compactos para justamente fazer com que o consumidor brasileiro redescubra a Renault através dessa nova onda de lançamentos SUVs que vão trazer ainda mais design para a marca Dimitri o que o cliente Renault disse para vocês em resposta a este grande lançamento? o primeiro o primeiro com certeza elogio desse veículo é o design então como vocês podem conferir é um carro que realmente se destaca a pintura biton é um sucesso as primeiras vendas 85% dos consumidores estão comprando o veículo com esse tipo de configuração sem contar em toda a parte de vincos marcados no capô nas laterais os grafismos a cintura elevada então esse é um item de muito realmente elogio dos primeiros compradores exato além disso todo esse conforto de um SUV que o consumidor busca então a posição de direção elevada a ampla área envidraçada o maior porta-mala da categoria a gente sabe que também é um item mandatório hoje para um consumidor que tem família e que roda na cidade é item que ele não abre mão além do espaço interno que esse carro realmente tem de sobra e tem as medidas em termos de altura do solo ângulo de ataque e saída que são as melhores do segmento então design e conforto e espaço interno é realmente o que o consumidor busca e está sendo muito elogiado para os primeiros compradores do Renault Captor uma das grandes preocupações que existia logo no lançamento dele é que ele fosse canibalizar o Duster e vocês fizeram pesquisas recentes e não é isso que está acontecendo mais de 50% de quem está entrando no Captor nem pensava em ter Duster exatamente a gente perguntou para esse consumidor que está comprando o Captor quantos que realmente pensavam em comprar o Duster e o volume é mínimo realmente está muito bem segmentado quem é o cliente do Duster está lá e quem é o cliente do Captor é um outro tipo de consumidor que está vindo na loja como você mesmo falou 50% desses consumidores nem olhavam para a marca Renault e vieram agora redescobrir e descobrir a Renault então os números finais chega a dezembro você pretende estar com um sorriso melhor do que esse com certeza acho que como você mesmo falou o carro-chefe de venda vai ser a versão CVT nesse primeiro momento de lançamento no primeiro semestre o que foi fabricado do Captor foi vendido para as concessionárias e foi emplacado então a estratégia era justamente criar desejo com o lançamento dessas duas primeiras versões e agora a versão CVT vem para sustentar esse crescimento dos volumes e justamente entregar os volumes que o Captor realmente é capaz de entregar no mercado brasileiro e vocês vão ver aí nos próximos meses bom para encerrar galera o Captor você já conhece aqui no programa Banha Motor agora o Kwid aguarde viu segundo semestre vem aí e vai dar muito o que falar Boas notícias para o segmento de duas rodas as vendas cresceram no mês de março mais de 20% mas nem tudo está perfeito olha só o mercado de motocicletas deu uma pequena melhorada no mês de maio crescendo cerca de 20,7% em relação ao mês de abril de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas Ciclomotores Motonetas Bicicletas e similares a AbraCiclo em maio foram produzidas 77.730 motocicletas o que representa esse aumento em relação a abril quando foram produzidas 64.380 unidades mas os números também pedem cautela pois comparado ao mesmo mês de 2016 houve uma retração de 15,8% ante as 92.308 unidades produzidas em maio do ano passado já no acumulado de janeiro a maio foram produzidas 373.491 motocicletas o que representa um recuo de 2,5% na comparação do mesmo período de 2016 quando foram fabricadas 382.970 unidades as vendas em maio no atacado para as redes de concessionárias também reagiram em relação a abril no período foram vendidas 67.859 motocicletas uma alta de 10,6% sobre o mês anterior 61.342 unidades as exportações apresentaram redução de 37,2% com 3.519 unidades em maio ante 5.606 unidades exportadas no mesmo mês do ano passado os principais destinos das motocicletas exportadas em maio foram Argentina Colômbia Estados Unidos Austrália e México Nem o frio tirou o ânimo das duplas que participaram do Mitsubishi Motorsports e depois ainda rolou o parque Beto Carreiro World muito legal né confira Nem o frio foi capaz de espantar a alegria e a diversão nos ralis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor Apesar das baixas temperaturas na região de Penha em Santa Catarina o sol brilhou durante todo o dia e os participantes aproveitaram as trilhas e ainda puderam curtir as atrações do parque Beto Carreiro World Várias duplas participaram pela primeira vez da prova e além das emoções das trilhas aproveitaram para curtir toda a adrenalina da montanha russa no parque O Mitsubishi Motorsports é um rali de regularidade na qual o objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização No trajeto trechos de fazenda reflorestamento estradas vicinais com lama piso cascalhado e liso Na categoria Master destinada aos melhores Antônio Magno Aragão e Renan Medeiros voltaram ao lugar mais alto do pódio Para eles a prova foi muito difícil mas conseguiram não errar muito estando dentro do tempo Os campeões acharam a região bonita e uma das etapas mais legais do ano Na graduados destinada a duplas experientes João Carlos e João Paulo pai e filho ficaram no lugar mais alto do pódio Eles saíram de Recife para disputar o campeonato todo Para a dupla campeã o piso da prova foi bastante diferente do que eles estavam acostumados no Nordeste Depois de brincar nas trilhas foi a vez de brincar no parque também Na turismo destinada a duplas com experiência intermediária Sandra Dias e Minai Miaute foram campeãs Foi a primeira vitória delas no ano Para elas a organização conseguiu testar tudo na mesma prova carro, piloto e navegador e foi uma surpresa o pódio Na turismo light para aqueles que estão começando Rafael Abreu e Hebe Oliveira conquistaram o primeiro pódio Depois de nove etapas batendo na trave eles conseguiram o primeiro lugar Mais um Bahia Motor chegando ao fim Semana que vem nós continuamos mostrando o Salão Internacional de Buenos Aires que está muito bacana você vai acompanhar tudinho aqui pelo Bahia Motor e eu aqui estou te esperando como sempre no mesmo bate horário no mesmo bate local tá bom? Combinado? tchauzinho